Bom dia! Hoje eu vou começar a gravar um vlog, hoje é segunda-feira, acho que dia 28 ou 27, não tenho certeza. Estou com a cara inchada, acordei agora há pouco, estou ouvindo o encontro com Fátima Bernardes, que a Evelyn é do babado, vai estar lá, eu não sei se ela já apareceu ou não, porque eu acabei de ligar a TV. Estou um pouco congestionada, como dá pra perceber, e eu vou hoje gravar um vlog pra vocês, de como é um dia de gravação. Muita gente tem gravado esse tipo de vlog, então achei legal gravar também, porque eu sei que vocês têm curiosidade, como que eu me preparo, o que eu faço antes das gravações, o que eu faço depois, etc. No momento eu acabei de acordar, estou com uma blusa velha, estou com um pano de prato aqui, fedrada no meu ombro, e uma espinha gigante, querendo nascer aqui na minha testa, meu Deus. Vou lavar minha louça, e estou terminando de lavar uma máquina de roupa que eu vou pendurar, e vou botar mais uma máquina pra lavar, porque eu tenho bastante roupa pra lavar. Então, assim, olha a minha loucinha. A loucinha tá assim, não tem muita coisa do macarrão que eu fiz ontem, vou fazer um café, um cafezinho agora pra eu tomar. Eu queria cozinhar feijão hoje, mas não sei se vai dar. Queria cozinhar feijão hoje, mas não sei se vai dar, porque eu não comprei as linguistas calabresas, os beacons que eu gosto de... Quer dizer, que eu gosto, vou contar uma coisa pra vocês, eu nunca cozinhei feijão. Primeira vez que eu vou fazer feijão, eu vou gravar pra vocês. Então, eu vou pedir pro meu marido trazer só amanhã, então. Porque aí eu vou colocar... Eu não coloquei de molho, né? Tem que colocar de molho pra noite, eu coloco de molho e amanhã eu faço. Então, amanhã eu gravo isso. E é isso. Então, eu vou lavar essa loucinha, vou fazer um café pra eu tomar, e eu vou mostrar pra vocês aí o que eu vou fazendo antes de gravar. Eu vou gravar uma tag hoje, maquiagem surpresa, que eu não gravei essa tag ainda. E antes disso, que eu vou fazer uma maquiagem basiquinha, vou gravar uma outra coisa, que hoje eu tenho que soltar dois vídeos, que eu estou atrasada no vento. Claro que Lana já estão se alimentando. Claro que... A Lana sempre toma água primeiro, depois ela come. Então, bora estender essa roupa aqui dessa máquina. Aqui eu tenho roupas jeans, calça jeans, jaqueta jeans, essas coisas. Vou estender. Tô vendo um jornal. Então, eu coloquei aqui estendidas as minhas roupas. Lá fora fica o banheiro dos cachorros, a sacada. A minha... Meu Deus, minha tela. Preciso trocar. Então, eu coloco aqui na sala as roupas pra secar assim, ó. Então, a visão que nós temos é esta. Tá? Linda. Olha aqui. Tá minha manta. Tá uma bagunça. Preciso arrumar a casa. Mas, ó o Clark. Oi. A Lana. Oi. Aqui é o sofá. Ah, então aqui que eu gravo, gente. Ali estão minhas luzinhas que vocês veem. Eu coloco sempre uma extensão pra colocar o softbox e as luzes. E os cachorros ficam sempre assim, ó. No sofá, felizes. Eu tenho que limpar o sofá e colocar essa manta porque eles empurcalham todo o sofá. Clark, você vai subir em cima da Lana. Olha que pentelho. Olha, olha. Olha o que ele faz. Mais você, hein. Então, bora colocar mais roupa pra lavar. Eu gosto de encher primeiro a máquina. Não sei como é que vocês fazem. Como vocês fazem? Eu encho a máquina primeiro. Aí, eu coloco... Coloco... Aqui estão minhas roupas pra lavar, ó. Rapidinho. Não vou mostrar muito. Aqui tá meu armário de produto de limpeza. Essas coisas. Aqui tem meu sabão em pó. Então, eu coloco o sabão em pó. Opa. Coloco o sabão em pó. Depois que encheu. Deixa eu bater um pouquinho. Umas duas, três batidinhas viradas assim. E aí, eu coloco a roupa. Como que vocês fazem? Então... Olha a minha situação, gente. Meu Deus do céu. Tive que passar rímel na boca. Não quero nem ver como é que isso aqui vai sair. Vamos tirar essa maquiagem. E agora eu vou fazer alguma coisa pra comer que eu tô assim. Minha barriga tá lá encostando lá nas costas. Prontinho. Então, já lavei meu rosto. Eu lavo sempre que eu tiro minha maquiagem com... Eu dei maquilante da Neutrogena, um lencinho. Aí, eu lavei com isso daqui. Essa espuminha da Nivea. E passei esse filtro solar com hidratante. Olha, hidratante que foi do solar e da Natura. Que é controle de oleosidade. Já tirei minha maquilagem. Agora, vamos comigo. Vamos comigo. Tem o clark ali. Eu vou fazer agora uma coisa pra comer. Eu já tirei um franguinho do freezer. Eu acho que vou fazer um miojo com queijo, mussarela que eu tenho na geladeira. Eu gosto de miojo com requeijão e mussarela. Sabe que fica bem grudentinho? Mas antes, vamos colocar a máquina... Olha o vento. Olha o vento atrapalhando minha gravação. Vamos colocar a máquina para... Virar de novo, que eu vou colocar a maciante. Estou perdida. Panela. Panela. Panelo. Panela pra cozinhar o miojo. Gente, eu como muito miojo. Vocês não tem noção. Não brinquem comigo. Eu sei que não é a coisa mais saudável do universo. Mas eu gosto. E quando... É de tarde, assim. Eu como miojo. Então eu faço um lanchinho pra noite e o jantar. Eu não tenho o que fazer de almoçar. É muito triste, mas é verdade. Vou deixar aqui a panelinha. Vamos ligar. E aí vou pegar o miojão aqui. Vamos ver. Aqui. Nutella. Um miojão. Então, o miojão. Os feijão eu vou cozinhar amanhã. Aqui em cima do forno mesmo. Colocar requeijão. Eu sempre coloco. E um pouquinho de mussarela. Vai ficar gostoso. Aí, ó. Que é esse caldinho. Olha, Jesus. Uma mão só é difícil. Então, né. Eu fui cortada mais uma vez pela bateria do meu celular que acabou. Hoje tudo está me trolando. Mas vamos lá. Eu já comi. Já terminei de comer. Já tomei minha coquinha. Tô aqui na minha mesa. Essa é a câmera que eu uso. Pra quem quer saber. Opa. É a Sony Nex F3. E aí eu tiro o cartão de memória que tá aqui. E aí, gente. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. Será que eu vou conseguir? Eu jogo tudo. Eu não sei. As pessoas... Eu vejo muita gente colocar as coisas todas na área de trabalho. Eu não consigo. Então, eu boto tudo nas imagens. Eu tenho muitas pastas. Aí tá a pasta vídeos. Então, eu tenho aqui cantinho novo e maquiagem surpresa. Aí tem postados. Tem transformação da telha de cabelos. Que é alguns vídeos. Aí, cantinho. Eu tenho as fotos que eu tirei. Então, aqui na pasta eu coloco as fotos que eu tirei. A foto que eu já montei. E os vídeos. E maquiagem surpresa é a mesma coisa. As fotos que eu tirei, linda. O vídeo. E a... Como que fala? A miniatura que eu já fiz. Eu faço no Photoshop, tá? Então, beleza. Aí eu entro aqui no iMovie. Que é o editor que eu uso. Veio aqui no importar. Eu vou mostrar só mais ou menos pra vocês como é que eu faço, tá? E é um pouquinho lento. Veio aqui na pasta. Porque eu já passei, né? Óbvio. Do cartão de memória. Olha aí, olha aí. Do cartão de memória pro computador. Então, Juliana. Já passa Juliana. Imagens. Vídeos. Maquiagem surpresa. Pega a pasta. Aí aqui em cima eu venho no importar para. Eu faço um novo evento. Aí eu ponho maquiagem surpresa. Bem assim, de qualquer jeito. Ok. Escolho, né? Deixo selecionado o vídeo. Vem aqui embaixo. Importar selecionado. Aí ele vai, ó. Fechar. E vai importar. Olha que coisa linda. Vai importar pro iMovie. E ele vai importar importar pro iMovie. E dali eu vou editar. Então, assim. Hoje o objetivo não é mostrar como que funciona o iMovie. Eu não vou mostrar como é que eu edito. Mas eu vou editar esse vídeo agora. E aí eu mostro pra vocês o que eu faço depois que eu edito. Pra vocês verem como que funciona, então, pra gravar, editar e subir o vídeo no YouTube. Então, eu vou editar. E eu já venho aqui. Eu tenho muita coisa pra fazer. Gente, então o vídeo tá editado. Agora que ele tá editado, eu venho aqui em compartilhar. E eu salvo o arquivo no computador. Porque depois disso ainda eu vou passar isso pra um programa pra diminuir um pouco o tamanho do vídeo. Aperto o seguinte. Sem perder a qualidade. Porque aí sobe muito mais rápido no YouTube. Porque senão demora muito pra subir no YouTube. Então, eu venho aqui. Aí agora eu salvo. Salvar como? Na pastinha filmes. Salvar. E aí, quando essa bolinha aqui estiver completa, ó. Que ela tá vazia no meio, né? Ela tem que ficar completinha no meio. É porque tá salvo. Quando for salvar, ou melhor, quando estiver salvo, eu venho mostrar pra vocês qual a programinha que eu uso. Que aí vocês podem usar também, que é bem legal. Então, ó. Aparece aqui. Compartilhado com êxito. Aí eu fecho. E aí eu venho aqui nesse programinha que se chama Handbrake. Que ele faz o quê? Ele diminui o tamanho do arquivo sem perder a qualidade. Então, sobe muito mais rápido no YouTube. Ok? Então, se vocês quiserem baixar pros Macs da vida, eu achei no App Store. E pro Windows, vocês acham no BaixaKey. É muito facinho. Aí ele já abre. Quando eu abro ele, né? Ele já abre essa janelinha aqui. Que é onde estão os meus filmes. E eu venho aqui, ó. Escolho o vídeo que eu quero. Abro. Aí ele vai carregar. Carregou. Eu dou um clique aqui e venho aqui em Start. E aí ele começa aqui embaixo a compactar o arquivo. O vídeo normal, salvo pelo iMovie, tudo. Ele tem 5 minutos e 28 e 497 megas. O que eu passei pro Handbrake, ele salva aqui na mesa. Ele ficou com 114 megas. Então, ele diminui muito, muito, muito. Ajuda muito, facilita muito. E aí vai ser muito mais rápido de subir aqui no YouTube. Então, gente. Tá subindo. Já coloquei aqui o nome do vídeo. Já tenho todas essas tagzinhas aqui. Já salvas. Minha miniatura. Já salvei. Então, daqui a pouco vai pro ar esse vídeo. Vou fazer um postzinho no blog. Só com as perguntas, né? Pra quem quiser copiar. E responder também essa tag. Agora é 5 e 10 da tarde. Eu não sei que horas que eu comecei a maratona de gravar vídeo. Mas eu sei que aquela hora que eu tava na cozinha, tomando café com vocês, era 11 e pouco da manhã. Então, desde as 11 e pouco da manhã eu não parei um minuto. E é sempre assim no dia de gravação. O VEDA, que tá saindo todos os dias de abril. Então, isso tá saindo todos os dias assim. Praticamente todos, né? Na correria. Se você tiver alguma dica de tudo que você viu aqui hoje, alguma dica que pode me ajudar a melhorar, sei lá, otimizar meu tempo, melhorar na hora de editar alguma coisa. Não que editar, porque edição vocês não viram. Sei lá, alguma coisa que você fala, Ju, eu faço diferente, acho que vai ser melhor. Deixa aqui nos comentários pra mim. Eu acho que a gente trocando informações é muito bom. Porque aí eu passo o que eu faço pra vocês, vocês me contam nos comentários o que vocês fazem de diferente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de um dia de gravação, da hora que eu começo, acordo. Até a hora que eu termino de editar, eu vou editar mais um vídeo, que é o vídeo do Cantinho agora. E colocar no ar. Então, é isso. Se você gostou, não esquece de dar meu joinha, que eu vou gostar muito, eu vou ficar muito feliz. Se inscreve no canal, que eu também vou ficar muito feliz pra fazer parte do nosso time. Me siga nas redes sociais, tudo aquilo que eu sempre falo nos vídeos, mas é pra reforçar pras pessoas que chegam agora. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pelas mensagens de sempre. Obrigada pelos comentários em todas as redes sociais. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.